E aí, Letícia? E aí, Samuel? E aí, Thomas? Beleza, Samuel? Ih, rapaz, ganhei. Isso aqui é bom, hein? Ah, velho. Vamos girar mais uma. Isso aqui é bom, hein? Ah, essa merda. E aí, Sad Boy? E aí, Edu? Salve. Eu vou partilhar, ok. Como é que muda mesmo? Acho que é em loja, né? Não, em loja é o que tem na loja, né? É em cofre. Ué, cadê a blusa que eu ganhei? Sabe, bota da micha preta, hein? Prefiro a rosinha. Tem essa calça jeans. Que eu nem uso, né? Cadê a blusa que eu ganhei, hein? Tá mais pra cima. Legal, hein? É permanente isso aqui? Eu acho que é, né? Se não fosse permanente, tava aparecendo um tempinho ali, né? Rapaz, da hora, hein? Acontei, hein? Não achei ruim não, hein? Não achei ruim não, hein? E aí, Pedro? E aí, Letícia? É permanente, né? É permanente. E aí, legal, hein? Gostei, hein? Vai, micha. Mostra esse teu decote aí. Bora, pessoal. Deixa o like, beleza? Eu quero ver todo mundo deixando o like. Tem o quê? Tem 10 pessoas na live. Eu quero ver 10 likes, hein? 10 likes. Olha quantas caixas eu tenho. 5 de bronze, 9 de prata. E tem essa aqui, ó. Acho que dá pra ganhar mais caixa na ranqueada, né? Cadê? Ganha o ouro. Ganha... Caramba, não sei. Ganha... Ganha essa bagaça aqui. O que é isso, hein? Fragmento. Olha o Soneca. Diamante 1. Soneca joga demais. Bora jogar, bora jogar. E aí, Irineu? Você não sabe nem eu. Olha o pau quebrando. Eita, pô! É de diamante essa blusa. É de diamante? É de diamante? Te adicionei lá, beleza. Ô, Samuel, tu não tem... Tu não me tem, não? Cadê a Letícia que tava pedindo pra jogar? Ela tá aí. Ela tá aqui, ó. Vai na loja. Não, mano. Se é de diamante, então deixa pra lá. Se vocês tão falando, eu acredito, acredito. E aí, Sérgio? Chega logo falando boa noite, né, Sérgio? Eu tenho, mas acho que você me removeu. Não, eu tenho, tu. Essa conta aqui é nova, né? Essa daqui é nova. Beleza, Pedro. Calma, Sérgio. Essa aqui é nova, né? É 700 diamantes na loja, mas eu ganhei de graça. Me denunciaram. Pronto, então. Por isso mesmo, essa daqui é nova. Por isso que tu não me tem. Mas tem problema não. Só eu mandar que eu aceito. Já tá aqui. Cadê o Pedro? Ô, Pedro, cadê tu, menino? Cadê o Pedro, né? É Pedro, né? É Pedro. Vou comprar 1.60 diamantes, senão tá saindo. Não sei porquê, não, mas eu tinha comprado aquilo novo, carinha, né? Eu deu um soco no carinha, o cara morreu. Eu falei, eu acho que ele me denunciou. E eu não era hack. Mas minha conta ainda existe. Ah, então, se foi suspenso, eu acho que tu pode recuperar daqui a um tempo. Queria eu... He, 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 he. Agora não sei como é que eu ia. Ô, Pedro, entra lá, entra lá, vai. Bora, pessoal. Quero ver todo mundo deixando o like, beleza? Deixa o like, deixa o like, mano. Deixa o likezão. Seus mitos. Eu tô conectado pelo Facebook. Falar em Facebook? Eu vou criar um grupo no Facebook, velho, pra todo mundo. Eu só não criei hoje porque eu não tive muito tempo, velho. Eu tava muito cansado de eu sair dois dias seguidos. E... Isso me atrapalhou um pouco, mas... Não é demais, não é demais. Eu tava... Dando uma descansada aí. Ai, merda, cadê minha live, hein? Deixa eu ver se eu tá cheio. Bora, não aparece minha live agora. Eu tenho que mudar essa capa, velho. Já instalei o Facebook, hein? Eu vou fazer o grupo, velho. Eu vou fazer o grupo do Facebook, pro pessoal quiser entrar. Eu não sei quem foi que me deu essa ideia, velho. Eu não lembro quem foi que me deu essa ideia. Quem quiser jogar comigo, meu nick tá na descrição, beleza? Eu acho que tá, né? Vê aí, Thomas, se meu nick tá na descrição. Me adicione aí. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever, beleza? Que isso ajuda bastante, né, mano? Achei a SDV no AirDrop. Beleza, bora, 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 bora. SDV... Eu peguei ela, né? Mas só que... O que que acontece? Ela... Eu só dei um tiro com ela e peguei a outra arma que eu tava. Mas eu não tive sorte de achar ela mais. Depois eu vou procurar. Ô, Pedro, abaixa um pouquinho o volume aí. Meu micro não dá pra ligar, mano. Porque... Eu não sei. Eu sei que não tem como conversar. Ele não fala nada, ele não sabe. Não dá pra conversar, eu não sei. É por causa da live. Eu sei que é por causa da live. Por que que ele não deu... Beleza, Edu? Beleza, me adiciona aí, mano. Vocês queriam um ranqueado? Dá aquilo. Calma, meu irmão. Calma, meu irmão. Ele não escuta. Lembre... Calma, meu irmão. A mão caiu, eu não vou cair, é normal nessa partida Que rapaz, esqueci de marcar Sai, entra Eu tô falando porque o Pedro, que deve estar me assistindo também Eu escutei, Samuel, o que tu falou, que os caras denunciaram tua conta lá Aí tu acabou perdendo a conta Ninguém pode nem me denunciar porque eu não sei jogar direito Eu gostei dessa blusa, gostei, gostei, não achei ruim não Porra, eu não encontrei uma arma Que isso aí, tá bugado Eu nem joguei hoje o dia todo, eu ia jogar uma partida em off, mas quando eu fui jogar Eu vou jogar não, eu só gosto de jogar em live Opa Duas car 98, velho, quem quer car? Eu deixei até a munição dela, se alguém quiser Opa, tem duas car aqui Tão me ouvindo aí Eu quero Estou diamante 2 Eita Só fica forte quando tu quer, né? Mas o que? Cadê o pessoal da live, hein? Só tem o Thomas Ô Thomas, aquele negócio lá, aquele print que tu me mandou Beleza, mano, você vai ficar atento Outro já deu naquela conta dele Beleza, mano, você vai ficar atento Outro já deu naquela conta Beleza Pronto, já coloquei Eu dei ontem Ah, beleza, beleza Opa, o que é isso aí, hein? Ah, é a Letícia Mas o que? E aí, Anselmo Tchau Até amanhã Tchau, Pedro O pessoal só vem pra live pra dar tchau, né? Não tem nenhuma consideraçãozinha por mim, velho Fica aí pelo menos umas meia horinha Vamos jogar uma partidinha, né? Crossbow E aí, Vitor Salve Meu tempo está corrido Entendo, entendo, entendo Eu fico com o poste até a cabalagem, cara É, cara, é complicado, é complicado Eu que não trabalho Minha vida é corrida Imagina se eu trabalhasse Tem carro 98 lá dentro daquela casa, viu? Se ninguém quiser eu vou pegar Vou pegar munição, né? Acho que já pega Você vai se arrepender Oi, amor Ano passado Ano passado, né, amor? Depois eu vou te perguntar mais Sobre aquilo que eu te perguntei Oi, meu amor Amor da minha vida Pegaram, pegaram, pegaram Eu deixei a arma e a munição Porque Se eles pegarem a arma Eles vão precisar da munição Lógico, né? Ô, Samuel Não dá pra conversar pelo fone Pelo jogo por causa da live O motivo eu não sei Não entendo Não entendo Ei, boy Tem carro aqui Eu vou andando não, boy A gasolina não tá 10 quanto mais, não Chegou teu Uber Esse é o carro do lag Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Bora, Samuel Bora, 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 menino Vai ser atropelado Bora, entra aí Ai, merda Esse carro trava muito, porra Não tem três pessoas Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Cadê carro, bora? E aí, Luiz Eita, merda Salve, cachorro Matou na que É, lá, ora, me Mas o que? tem um cara de AWM bora treta com esses caras no gás poxa esse sangue na tela não dá pra ver muito bem já morreu ué amor tu tava jogando com ele foi joga com todo mundo mas não joga comigo né ai meu dedo tá coçando ai não era pra eu ter deixado meu carro velho ai pirra ai pirra eu tô precisando de arma viu que eu tô sem ela essa pedra no meio do caminho e ai Mari beleza caçudo correndo meio da rua arriscado tomar um tiro na cara meu dedo não tá deslizando na tela só que tipo eu passei meu lençol e ele deixa a tela bem seca tem um cara atirando ali eu venho pra cá logo vai fechar o gás esse gás é mais forte você nem tá falando mais caçudo é porque eu perdi a mania caçudo eu vi um cara ali velho se não foi se não foi o cara foi bem parecido com o cara tá bom perdeu não e ai caçudo eu estava na live do soneca eu percebi não e ai Júlio meu nec tá na descrição beleza não morre corre pode agora que eu preciso de que sou eu eu vou comprar aquele personagem Maxi pra eu completar essa missão dos cogumelos velho mas eu ganhei essa blusa da Misha da Misha não né ganhei essa blusa feminina que eu coloquei na Misha eu gostei gostei achei que era algum beleza escape eu tô vendo que tu tá pedindo ai já faz tempo eu vou chamar mano bora pessoal quero ver todo mundo deixando o like beleza deixa o like ai pra ajudar no crescimento do canal pra fortalecer né mano ok fala vem cá ó vem cá vem cá tem muito desculpa não tem cuidado do malice drop se tiver dado 2 minutos eu quero se tiver dado 2 minutos eu quero melhor correr logo pra cá melhor correr logo pra cá opa 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 Puxa, ele já morreu, velho. Mentira, eu tenho que me curar. Chamaram o airdrop, velho. Como é que tu vai me acertar na cabeça, trouxa? Pegaram o airdrop. Mentira do caramba, velho. Ah, ele escorregou. Ah! Vou matar o outro. Oxi. Oxi. Roubo mesmo. Papo mesmo aqui. Mas o cara não tava caído, não. Achei que ele tava caído. Ele tava, não. Ele tava só abaixado. Oxi. Hã? Tá vendo porque eu gosto da mira automática? Tem um cara ali, pelo que eu sei. Oh, velho. Mexica pra cá para cá, vai? Puxa pra cá, vai. ysamyom Sexaras Mentira do caramba! O cara tá atirando em mim de dentro da árvore, velho. , velho. Árvore, absurdo isso aí. Deve ser a mira automática, pô. Ó. A mira automática. Eu já matei, cara. Atravessando a parede, por causa da mira automática. Hacker. Mas eu já matei, cara. Teve uma vez que eu tava atrás da parede. Atrás mesmo. Eu botei a mira automática, atirou por dentro da parede, velho. Oxe, mas o quê? Eu amo, velho. Gostei. Não achei ruim, não, hein. Achei ruim, não. Soneca mito. Soneca tá aí? É porque os comentários passam tão rápido, velho. Ok, Sérgio. Deixa eu ver aqui. Eu sei que quem tá... É escape. Filho, mano. Escape. Soneca tá aí? Geli, né? Beleza. Soneca pediu salve. Salve, Soneca. Eu não vi o comentário dele, não. Foi mal, Soneca. Eu não vi, mano. É porque eu tô vendo pelo celular. Pelo celular não dá pra eu ver tão rápido. Né? Que eu tô tendo uns problemas aqui. E aí eu vou ter que ver os comentários pelo celular, né? Invasão do Soneca. Mas o quê? E aí, Luiz? Valeu, mano. Vim pelo Soneca. Ih, rapaz. E aí, Soneca. Salve. Foi mal, mano. Não vi teu comentário porque... É... Eu tô vendo os comentários pelo celular. Valeu, Luiz. Valeu, Mácio. Beleza, Luiz. E aí, boy. Hoje tem corrida mortal, né? Mas só é induça a merda. Valeu, Edvaldo. Sombra Shadow of Wars. Cadê... Ô, Luiz. Tu me adicionou, eu já tenho tudo. Valeu, Lorde. É nóis, mano. Tamo junto aí, Soneca. Valeu, Thales. Esse Soneca é um mito mesmo, hein? Esse Soneca é um mito mesmo, né? Agora, pessoal, todo mundo deixando o like, beleza? Todo mundo deixando o like. Se for novo no canal, todo mundo se inscrevendo, beleza? Lembrando que eu só jogo com os inscritos, beleza? Então, vai logo deixando o like e se inscrevendo, mano. Se não for inscrito, nem peça pra jogar. Porque tem muita gente, né? Eu tenho que falar isso mesmo, sabe por quê? Tem muita gente que quer jogar comigo, nem deixa like, nem se inscreve, pô. Aí, isso daí tá atrapalhando a vida da gente. A vida já é complicada, rapaz. Agora, na live lá do Piozinho, tu vai pra lá, tu deixa like, tu compartilha, tu doa com número de cartão falso, né? Só pra ele ler teu comentário. E na minha, ninguém deixa like, nem se inscreve, nem nada, né? Aí, é complicado, né? É o Sombra e o Wesley, né? É, 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 boy. Porque lá na live do Piozinho, eu nunca entrei em nenhuma live dele, né? Eu não conheço nem o canal dele direito, né? Eu não sou nem inscrito dele. Não tem motivo pra dizer que eu sou. Eu não sou nem inscrito dele, mas... É, me disseram que ele só lê comentário superchat. É esse aqui. Quem é esse boy aqui? Eu tô na live do gay do Piozinho. É, 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 é. Eu não tenho nada contra ele, velho. Eu não tenho nada contra ele, assim, mas sei lá. Ah, esse é tu, né? Pronto, já aceitei, já aceitei. Olha, já tá no jogo, que rápido, hein? É tão bom, rapaz, quando eu aceito os caras, os caras já estão no jogo, assim. Entra lá que eu vou mandar de novo. Agora que eu tava lembrando, tem aquele mancoso, velho. Vou criar um grupo no Facebook, beleza? Vai ter agora só o grupo do Facebook, velho. Só do Facebook, eu acho. Porque os caras entram no WhatsApp pra falar merda, né? No grupo do WhatsApp. Não tô dizendo que é todo mundo, mas alguns só entram pra falar merda. Aí, o que é que acontece? Eu acho que eu não vou abrir mais o grupo do WhatsApp. Hum, já entrou. Beleza, vamos embora. Manda para mim, mas se tiver pessoa querendo... Calma aí, Pedro. A gente vai jogar outra, beleza? Deixa eu jogar com quem ainda não jogou, beleza? Mas eu vou jogar com vocês. Tem hora aí que a live fica sem ninguém, pô. Aí eu... Eu chamo o pessoal que tá. O pessoal que der. E o Sérgio também não espera, né? Paulo, você tá perdendo muito inscrito. Como assim? Ih, Luiz, era tua vez, né? Pô, Luiz, vacilou. Não falou nada. Deixa mais ninguém entrar no WhatsApp. Pois é, pois é. Vou deixar mais não, velho. Talvez eu até deixe, mas... Agora não, porque... Porque tá complicado. Tá complicado. Tá complicado. Eita, bati de novo. Será que vai durar mais tempo? Ih, durou mais tempo. Eu bati na bola, durou mais tempo. Tá ativo, tá ativo, tá ativo. É porque... Meu irmão... Eu também disse até... Mirela, eu disse... Não deixe sua foto do perfil pra todo mundo ver. Ela pegou... Tirou. Aí depois ela deixou. Porque deu uma treta aí. Já já explico. Tá, Thomas. Tá ativo, tá ativo sim. Sim, como eu falei, né? Eu falei pra Mirela, eu disse... Eu disse assim, amor... Olha... É... A foto do teu perfil não deixa pra todo mundo ver. Deixa só pra teus contatos. Aí teve uma treta aí, né? Aí ela pegou... Exibiu pra todo mundo a foto do perfil. Né? Aí... Depois... Teve outra treta. Aí ela colocou de novo. Pra só aparecer pros contatos. Deixa só pros contatos. Eu mesmo só deixo pros contatos, bai. Eu vou querer... Gente que eu não conheço vendo... A... Vendo o meu rosto. Aí os caras pegam e fazem merda. Que nem tem muita gente que faz aí. Não é todo mundo, né? É um a cada cem. Né? O aplicativo que eu faço live é... O YouTube... YouTube Game. É um a cada cem. Mas mesmo assim... Mesmo assim, né? A pessoa podendo evitar que outras pessoas peguem suas... Suas fotos, né? Do... Do seu perfil. É bem melhor, né? Você já teve permissão do YouTube. Como assim permissão? Permissão. Permissão. Não entendi. Não entendi. Eu tenho que jogar solo na hora do rush, velho. Tá no fim de semana, não tem mais... Hora do rush. Eu tenho preguiça de jogar solo, velho. Eu não gosto de jogar solo. Tem single ramp. É onde que tá a descrição, beleza? Vou entrar. Beleza, caçouro. Ô, Luiz. Tu já me adicionou? Eu já tenho tu? Comenta aí. Porque eu não lembro, cara. Eu não lembro. Car 98. Vou ficar de car, não. Ah, beleza, beleza. É que eu tô esquecido, velho. Eu não quero ir mais uma boa. Só tem kit, boy. Só o kit. Só sabem fazer merda e ainda por cima... Ela é uma boa pessoa, né, velho. Uma pessoa fazer uma brincadeira dessa com ela é uma sacanagem. Uma sacanagem, velho. Caramba, não tem um M4, não. Uma AK. Só tem fama, zé. Cadê? Suas lives me deixam pra cima. Bolsa 3 aqui, velho. Bolsa 3. Número 4. Número 1. Número 1. Já teve dias que minhas lives já foram melhores. Hoje em dia ela é bem mais calma. Teve tempo que minhas lives eram lotadas. Era a maior confusão. Agora não. Agora é só capim. Hoje pra mim era Scar, velho. Só tem 12 nessa casa. E aí, Edu? E aí, Mari? Vamos jogar? Os caras conhecem o Paulo Bravo. Pois é. Os caras... Quando me vê bravo, os caras ficam com medo, pô. Os caras vão lá pra live dos outros pra tirar onda com a cara dos outros. Porque comigo ninguém tira onda, não, bó. Pode... Pode querer tirar onda com a cara da sua mãe. Mas comigo você não vem tirar onda, não. Tá achando que aqui é tua casa pra tu fazer o que tu quer? Para, pô. Os caras só vêm pra live pra... Não todo mundo, né? Mas muitos caras aí vêm pra live só pra tirar onda, pô. Vai brigar comigo. Não, Mari. Não vou brigar com você. Isso é uma flor. Pô, velho. Não encontrei uma arma boa. Que raiva, mano. E aí, Chiquinha? Beleza, Gohan. Estou gargalhando. Mas o quê? Só tem car. Se eu não quisesse car, ia ter um... Não ia encontrar uma. Não ia encontrar uma car. E o front, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 22. Aí tu vai perguntar a idade da Mireille, né? Ela tem 17. Opa aí, velho. Só tem famas. Não. Só tem famas. Absurdo isso aqui, viu? Até que fim, uma arma decente. Até que fim, uma arma decente. X4. Se eu não me engano, eu tenho um X4 já. E aí, Lucas? Beleza. Já vou usar um e pegar esse aqui. 17 e 22. Olha a polícia. Que polícia, mano. Para. Eu vi um som A.R. por aqui. Eu vou pegar ela e vou embora. Do tapinha na potranca do bumbum. Ela vai balançar e chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Ih, rapaz. Chegou meu Uber. Eu ia nadando. Bora, entra. Vai, 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 vai. Let's go, let's go. I need to win, man. Let's go, let's go, let's go. I need to win, man. Eu tô com 7 kit, boy. Eu morro se eu quiser, né? Ou se ele não parar. Mas dá pra chegar lá, né? De carro, mais rápido ainda. Vai lançar a nova arma no Free Fire. A P90. Sério que vão botar a P90? Cara, eu adoro essa arma. Eu adoro essa arma. Ah, dá pra se curar andando, é mesmo? Eu tenho esquecido. Eu achei que era o pub. O pub não dá pra se curar andando dentro do carro. A P90, cara. Essa arma é muito boa. Pra perto, né? Opa! Minha frente, porra. Eu tenho um X4 aqui, boy. Não vai assim não, chunga. Tem cara nas coxas também. Tem cara nas coxas também. Ué? Isso é coisa pra caramba. Mochila nível 4. Que mentira é essa, meu irmão? Mentira cabeluda. Sem pé nem cabeça isso aí. E aí, Pablo? Beleza, mano? Vai lançar uma bazuca. Aí vamos dizer que tá copiando Fortnite, né? Só queria falar com uma pessoa. Pois é, a Isa nunca mais apareceu aqui, velho. Vai apanhar, menino. Vai ajudar teu pai, disse. Tô ouvindo. Eu tô falando com ele. Ô, eu vou apanhar. Eu tô falando com ele. Cadê? Eu tô falando com ele. Ele não liga, não. Ui. Ui, boy. Já, já vai chegar aí com um cinturão de couro preto. E aí, Sofia? Não busca não. Vai ser muito apelado. Lohan. E aí, Lohan? Ah, Lohan, né? Ah, é a conta da tua irmã, né? Opa. Fudeu. Olha o cara dele. Caramba, dois headshots seguidos, meu filho. Seu caralho, ó. Ai, merda. Sumiu. Ele é o Ghost. Eu preciso de munição, velho. Eu vou ter que rushar aqui, mesmo que eu morra. E ele tá em cima. Eu achei que só tinha um. Olha o Otário, tem a panela. Essa panela aqui é do governo. Puxa, tá bugado o meu boneco. Tá só se arrastando com o joelho. Oi, Foxy. Caramba, mof. Eu consegui me arrastar no primissal. Você não quiser. Porra, vai apanhar no teu pai, vc. Eita, ele morreu. O pai dele tá dizendo. Eu tô falando com ele. Ele não tá me respondendo, não. Vai apanhar no teu pai, vc. Vai. E esse gás aí, hein, boy? Eu achei que só tinha um cara, pô. Eu vou ficar aqui observando. Ele está já acabando, né? Não custa nada. Enquanto isso, eu vou... Eu vou ler esses comentários desses... Meus inscritos lindos, né? Bora, pessoal. Quero ver todo mundo deixando o like, beleza? Todo mundo deixando o like, né? Todo mundo deixa o like aí. Quem quiser jogar comigo, meu link tá na descrição, beleza? Me adicionem aí. Só não se esqueçam de se inscrever. Porque tem muita gente que fica jogando é inscrito, né? Então, vamos lá, vamos lá. Que arma é essa? É esse DV? É esse DV. Olha aí. Eu acho que eu tenho um tiro diferente. É melhor que eles colocassem a Dragon 9. É parecida com essa, só que o dano é absurdo. Se o pato perder a pata, ele fica, mano, viúvo. Arma gostosa demais. Ainda não tive a oportunidade de testá-la. Eu só peguei ela e dei um tiro. De raspão. Ué? Olha. Ele perde a pata. Eu falei agora, hein? Quero morrer. Morra não. Toma, mas eu vou sentir muito sua falta. Para de falar essas coisas, menino. Fazer que nem a Deise. Para de falar esses nomes que vai lhe atrasar. Daqui, hein? Hã? 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 Não, eu botei agora, hein? Então, já vai dar sete horas. Já? É sete horas que eu vou entregar, hein? Vai dar sete horas, não é? É sete e quarenta, não. Falta vinte minutos, mano. Eu botei agora, ia descer, hein? Espera aí. Deixa eu me organizar aqui. Beleza, pessoal. Deixa eu me levantar. Tá em setenta e nove. Ó, ela lá e ele aqui, ó. Ó. Ela lá e ele aqui, ó. Daqui a pouco tá em duzentos. Até cem, né? Eu vou botar no outro carregador. Eu botei no outro. O outro carrega mais rápido. Deixa eu me ajeitar aqui. Ó, ganharam, ó. Eu nem vi. Ganharam que eu nem vi. Esse cara ganhou que eu nem vi. Esse cara joga demais. Cala a boca, mano. Cala a boca. Eu nunca falo disso, não. Cadê? É, ó. Quem? A Letícia? Ah, a Letícia, né? Coisa. Esse cara jogou bem pra caramba, hein? Pena que eu morri. O que é isso aí? Não tá virando bicha? Beleza, mano. Jogaram bem pra caramba. Cuidado. Vai dar em tudo esse cara. A Brusa que eu ganhei. Olha a Brusa que eu ganhei, ó. Olha a Brusa que eu ganhei, ó. E aí, tá... Taz... Taziane, hein? Salve. Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Elite Free Fire, salve. Se inscreva no canal. 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 E aí. E tu não respondeu. Paulo, como faz para ser patrocinador do vídeo? Ainda não está dando para patrocinar. Mas não se preocupe. Que logo logo já vai dar para patrocinar. Beleza? Tá certo. Mas o que? Ok. Ok, Fox. É para ser moderador. Não, Fox. Eu vi a mensagem. Eu vi já aqui. É. Beleza. Beleza, Fox. Beleza. Tranquilo. Que nem esse caia aqui. Cai. vamos fazer um teste, o Sérgio tá aí ainda sabia, fora Sérgio quem foi que eu aceitei ainda agora que dá pra chamar, que tá faltando pra chamar o Sérgio, a gente tem que marcar pra jogar ranqueada, velho marcar pra jogar ranqueada, não sei se o Sérgio tá me ouvindo não, patrocinador, é isso mesmo falou meu filho, até mais tarde olha que coração bonitinho, meu filho mandou pra mim bora norte, aceita isso aí menino e aí boy, quem foi que eu aceitei que era pra chamar agora que eu esqueci game 3, game 3, game 3, é tu né, ou o Gohan, qual é teu link aí, falei menino, qual é teu link aí, é qual é esse player, player da hora, eu acho que é eu sou o Capiroto, ah tá o Capiroto, aquele Capiroto que teve o negócio lá com a Paola, que é o canal do Capiroto mano, vou pôr um airdrop pra nós pegar e comprar um passe mesmo olha aí, Sérgio, a gente tem que marcar pra jogar ranqueada, velho vou chamar tu pra jogar ranqueada, não sei se amanhã amanhã eu vou ficar o dia todo em casa jogar ranqueada e gravar, né, porque sempre acontecem as coisas engraçadas eu vi, Sérgio, vai chamar a airdrop aí, gravar, né, vou jogar e gravar bora, bora iniciar jogar e gravar, meu filho tem que ficar com o nome azul, o que eu faço, mano, pra ficar olha, por enquanto, pra ficar com o nome azul, tem que ser moderador, né agora, quando tiver o recurso de patrocinador aí não vai precisar ser moderador pra ter o nome azul só é ser patrocinador e aí, Rami? Sérgio, Zé Roupinha, pois é rico ah, bom, para com isso, tu também é rica tu é rica tem 300, ela tem 300 diamantes, não gasta nenhum você tem 300 diamantes, não gasta nenhum muito obrigado ah, eu ia bater na bola que ia durar mais tempo mandou o convite, beleza, mano, beleza, beleza ela é rica, ela tem 300 diamantes, não gastou um centavo eu tinha 400, mas gastei 100 com besteira oh, coisa de gente rica, né gastar dinheiro com besteira ô, quando, você vai me chamar pra ranquete amanhã, mano? amanhã, amanhã, amanhã a gente joga jogou uma ranqueada vou falar lá no grupo, viu? mano, pra ser moderador tem que acompanhar todas as lives do canal se eu ver que você tem realmente interesse aí eu coloco você como moderador agora, você tem que ter interesse tem que ter disposição também, né? tem que ter horário disponível ultimamente eu só tô fazendo live durante a noite então, já fica menos horário, né? porque antes, quando eu tinha que colocar alguém como moderador eu fazia duas lives aí ficava muito cansativo pros moderadores mas, mesmo assim, eles estavam lá o tempo todo o tempo todo, o tempo todo quando eu voltar a fazer live duas vezes ao dia eu quero ver se os moderadores vão aguentar tá bom, essa fica brincando ó, eu ganhei essa blusa, tu tá vendo aí? ganhei essa blusa, agorinha, no começo da live tem uma mochila 1 aqui, ó se eu perco uma live dessa, eu fico morrendo e se ela perder uma live, ela vai ver o que foi que aconteceu ela vai ver os comentários antigos pra ver se tem alguma menina, né? essa mais não tem um cara aqui, meu Deus do céu meu Deus do céu tem outro ali mata o cara, menino tu tá de 12, oxe o cara de 12, velho ó eu prefiro aquela blusa que fica aparecendo na barriga dela mata o cara, menino ah, eu não mostro meu rosto porque... é porque eu não mostro meu rosto, sei lá, mano porque eu não quero mesmo ah, velho já morri eu vou ficar aqui, não peraí quem tá esperando pra jogar aí, hein? o cara de 12, pô tava de pistola peraí beleza, mano manda aí que vai ajudar bastante oxe, Sérgio eu vou ficar aqui pra quê? que eu morri bem no começo no começo no final você ficava assim eu fui tentar te salvar e morri também pô, velho eu não sei como é que tu morreu tu tava de 12 pô, velho ela é épica mas o quê? eu vou me matar eu vou me matar eu vou me matar só é tu sair da partida, né, Sérgio? não precisa tu se matar sai da partida, Sérgio vai, eu vou sair logo mano, você vai fazer live de Creative Destruction olha, qualquer domingo domingo que é o dia do da live do jogo diferente, né? qualquer dia de domingo aí que eu tiver sem paciência eu faço live desse jogo mas muita gente vai achar estranho, né? eu nunca mais joguei ele eu só tô jogando pub de vez em quando o pub eu jogo em off agora Free Fire eu não sinto muito a vontade em off eu prefiro jogar pub em off deixa eu trocar aqui eu prefiro quando fica aparecendo a barriga tela eu tenho essa, eu tenho essa aqui, todo mundo tem, né? tem essas bundezinhas assim, ó tem essa daqui, tem essa aqui tem essa da Kelly que não dá eu vou deixar essa aqui mesmo, né? que fica aparecendo essa cinturinha aqui é 38, né? é 38 é 38, né? essa daqui, essa cinturinha aqui 38 pare de me chamar, meu irmão se tu me chamar, Sérgio não vou te chamar pra jogar, não chama agora, vai cagado cadê? é loja, né? acho que ele tava querendo que eu fosse olhar lá na loja onde é que ela tá aqui na loja? não, aqui é tudo cadê? brisa, pronto achei é... ela é quanto, hein? não tô achando olha o tanquinho dele, ó dá pra passar o dia todo aqui lavando roupa ah, tá aqui, ó tá comprado não tá mostrando mais, ó tá vendo? não dá pra ver porque eu ganhei né? no caso, eu ganhei aí quer jogar, amor? bora agora, bora quer jogar mesmo ou tá só brincando eu tenho a versão de PC agora copia Fortnite nos gráficos tá show pois é tá tem a versão de PC tipo o emulador da Tencent então bora, bora entra lá não, você vai agora entre agora quero saber não não, tem ninguém na ver não você passa na frente de todo mundo quero saber não eu tava jogando e ganhei dois em seguida squad vou comprar o homem tatuado ok se quiser jogar comigo meu link tá na descrição beleza entra lá vai que eu te chamo vamos ela e o Sérgio né o Sérgio quer jogar comigo porque quer porque eu não sei é porque o Sérgio o Sérgio é interesseiro vocês sabem né Sérgio quando vê alguém com 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 Zé Roupinha com alguma coisa aí ele fica querendo jogar com a pessoa o Sérgio o Tomás bota essa lá pra carregar sim vou aceitar a tua bora eita é tua vez quem é a tua Rafael você tá rico quem é a tua Rafael beleza oxê ai amor segue o squad oxê ela tá montando um squad o que eu não sei o que agora eu acho que não tá não mas tu quer peraí deixa eu montar um negócio aqui peraí ah é amor não sei pra que que tu inventou jogar comigo bora Rafael entra lá vai de novo Sérgio mas o que cadê o Rafa se ele não aparecer eu vou chamar o João agora vai sentar vai sentar vai sentar vai sentar Rafael Rafael 988 eu não lembro se é esse é esse mesmo uxi vacilou vacilou tá montando squad vai entrou vai entrou vai entrou vai entrou fechando fecha a porta Mas o que? Aumenta ai o Sérgio, pra ela me ouvir também né? Beleza. Mas o que? Meu jogo fechou. Ah, velho. Se é que vai dar pra voltar, tava bem na hora do carregamento. Se não voltar, vocês saem, ai a gente entra de novo. Vocês quita a partida. Acho que não vai voltar não, porque não tinha entrado na partida ainda. Caiu meu filho, meu jogo fechou. Fechou mesmo. Manda todo mundo sair da partida. Ô Sérgio, manda todo mundo sair da partida, vamos de novo. Meu jogo fechou. Fechou bem na hora, tipo, se tivesse fechado, já tivesse no avião, ia voltar. Essa merda. Qual é o outro boy que eu esqueci? Homem, me aceita ai, porque eu tenho um monte de solicitação. Sérgio, pare de pedir isso. Oxe, meu irmão. O cara fica mandando um chapa pra mim. E aí, caldeílo? Salve. O cara vai vir. Ô Capiruto, para de pedir moda, senão tu vai ser silenciado, beleza? Só não tá escrito na descrição, porque não deu pra eu colocar hoje. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Eita menina, vai botar um pouquinho de sal na boca. Eita menina, vai botar um pouquinho de sal na boca. Eita menina, vai botar um pouquinho de sal na boca. Eita menina, vai botar um pouquinho de sal na boca. Eita menina, vai botar um pouquinho de sal na boca. Eita menina, vai botar um pouquinho de sal na boca. Eita menina, vai botar um pouquinho de sal na boca. Vai amor, vai botar um pouquinho de sal na boca. Eita menina, vai botar um pouquinho de sal na boca. Eita menina, vai botar um pouquinho de sal na boca. Eita menina, vai botar um pouquinho de sal na boca. Eita menina, vai botar um pouquinho de sal na boca. Eita menina, vai botar um pouquinho de sal na boca. Eita menina, vai botar um pouquinho de sal na boca. Beleza, Arthur, me adiciona aí Onde que tá a descrição? O que que vai jogar comigo? Onde que tá a descrição? Beleza, me adiciona aí Ô, Sérgio, tá muito alto Isso aí Ó, tá bugado, eu não tô nem conseguindo Desativar e ativar o O fone Deixa eu não vou um bonzinho, né, Sérgio Então vamos ver se tem coisa boa Por aqui que vai fechar pra cá, né, com certeza Deve ter gente aqui, se preparem Eu tô sem capa Sem colete Feoso, tô sem merda Nenhuma Se liga aí, desse lado tem pouca casa E deve ter mais gente Tô lá na PEC Vindo pra cá, né Deve ter gente aqui Vem pra cá, vem pra cá E passou gente aqui também, velho Tem loot nenhum mais pra gente A gente tem que matar alguém Matar alguém E pegar o que é dele Tem mais nada Tem que matar alguém E pegar o loot dele Não, mano Tô com raiva de ninguém Não, rapaz Nossa, a granada Sem arma boa Sem nada É porque tu tá jogando comigo, amor Aí teu jogo não aguenta A emoção Aí ele trava Porque é muito amor Não, mano Não tô com raiva, não Mas você Mas eu disse assim Eu avisei Se você ficar pedindo mod Você vai ser silenciado Você disse Pode silenciar Ai, os caras não pensou duas vezes Ai, não é comigo não Minha fé Aí é só internet Que é ruim mesmo Você sabe Meu ping tá 72 Que delícia Nada de bom, véi Olha pra aí Vai fechar lá em Não, não Não, não Não Vou nem entrar nessa casa Pô, Sérgio Tava em cima do cara Olha o outro Olha o outro Olha o outro Tem outro, Sérgio Tem outro Oxe Bazuca Isso é no que dá Não pular no lugar onde eu marco Tá vendo? Tá vendo o que dá Não pular no lugar onde eu marco Morreu todo mundo Tá vendo? Tá vendo que não dá certo? Tem que pular onde eu marco Eu não peguei arma boa Nenhuma Fiquei andando Que nem uma barata tonta Ripe Ripe Paulo Morri Ripe Paulo Morri Deixa o like, beleza Se for no meu canal Se inscreve aí, beleza Quero ver Deixa eu deixar aqui Todo mundo se inscrevendo Com o Sérgio Por quê? Eu digo pro Sérgio Fazer uma coisa Ele não faz Ele não faz Eu tô Os caras Vem pra minha live Todo dia Não vê como é que eu jogo Velho Caramba Ah, meu filho Você tem um passo de elite Eu tenho um passo de elite Não Eu sou pobre Bora Quem falta adicionar aqui Eu sou pobre Eu sou pobre Vocês vacilaram Vocês vacilaram Vocês pularam E eu fui forçado a pular perto de vocês Vocês vacilaram Velho Caramba Não faço isso não Pula onde eu marcar Pelo amor de Deus Eu sempre falo isso Pula onde eu marcar Pula onde eu marcar Ninguém pula comigo Aí Acabou que eu não peguei arma boa Nenhum Os caras já estavam esperando Porque fecharam pra ele ali Agora deixa Tem nada não Besteira É só um jogo É só um jogo Toda vez que ela joga comigo Eu ouvi ela falando Toda vez que ela joga comigo Ô Sérgio Dá pra tu parar de pedir pra ela aceitar tu Caramba O Sérgio Sérgio é sem noção Às vezes Repara não Como é que se diz Esqueci até o que eu tava falando Quem falta pra eu adicionar aí Comenta aí Beleza Tem ninguém pra eu aceitar não Beleza Já já aparece Já já aparece Um Meu celular dá lag quando eu jogo com o Paulo Pois é Pois é Isso que eu ia falar Eu não tenho culpa não Isso aí é tua internet Agora se for lag do celular É porque é muito amor mesmo É muito amor André Ah beleza Agora o pessoal que quer jogar comigo Meu link tá na descrição Beleza Me adicione aí Não se esqueça de deixar o like Se inscrever Porque eu só jogo com os inscritos Não Não é isso aqui não Eu só jogo com os inscritos Beleza Então Deixa o like aí Se inscreve aí Né Pra não perder a vez de jogar O que que tá travando aqui Tá fazendo o meu jogo fechar Hum Rapaz Hum Granola Hum Granola Ai Hoje é sábado Hoje era pra eu tá dando uma namorada Pena que Minha esposa mora muito longe Né amor Amanhã a gente joga ranqueada Tá bom amor A gente joga testando Se você jogar bem Se você fizer tudo que eu tô mandando Aí a gente joga ranqueada Pra gente subir de ranking juntos Viu Cadê Beleza Vamos voltar pro jogo Cadê Como é que ficou Hum Vamos voltar rapidinho Né É É É Agora Deleza Morte Ô Meu irmão Não sei falar teu nome não Vé Entra no jogo Vai Andri Andri Ô Andri Entra no jogo Vai Não sei falar teu nome não O que é amor Ô Pedro 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 O que eu falei Eu só jogo com os inscritos Quando eu não chamar Não achei ruim não Ai meu pescoço tá bom Essa merda Era pra botar assim Ó Bem alto Meu pescoço não ficava bom Ele entrou Pronto Ah beleza mano Meu nick tá na descrição Beleza Você é meu inscrito Bora ver Ah sim Adiciona aí Eu só jogo com os inscritos Tô vendo muita gente pedindo pra jogar Mas não é inscrito Aí Quando eu nem Quando eu não aceitar Depois não achei ruim Andri Ele entrou Olha a roupinha daqui Só tem esse andri Deixa eu aceitar o pessoal logo Se não os caras Acho que vão morrer do coração Vai trazer já Vai morrer do coração Cadê o moderador Saiu tudinho Quem é que faltou aceitar aqui Comenta aqui Que ranqueado Eu tenho Eu tenho Já tenho PHZ Já aceitei Já aceitei Bora 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 Ah mano O pessoal não tá mandando O nick Vou aceitar depois Beleza Quando essa acabar Eu aceito Bora que eu vou comer Vou comer Sai pra lá Que eu tô comendo Deixa eu comer Deixa eu comer Em paz Irmão Deixa o bagulho carregar aí Às vezes demora mesmo Vai tu Criança Ai pessoal é tão bom É tão bom Dar ban Pelo celular Pelo PC É mais difícil É porque meu mouse Tá uma merda Eu tenho Clã Mas eu nem jogo Eu nem jogo Clash Mas Quase ninguém Quem joga mais Clash Quase ninguém Porque ele é um cuzão Já tô Tô cansado Desse pessoal Que só entra na live Pra pedir pra jogar Só vou aceitar Na hora de jogar Mesmo Bora Vocês não querem Pular na mil Bora Tô cansado Desse pessoal Que só entra Pra pedir pra jogar Já tenho Mais de cem Bloqueado No meu WhatsApp Rápido Já morri Só comer Tchau 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 Pois é, aí ó. Só tem um vivo. Caramba com o ovo. Puxa, é gostoso demais, me cavando com o ovo. Oi, meu filho. Fale, vai. Puxa, bora, mãe. Puxa, bora, mãe. Puxa, bora, mais não. Puxa, bora, mais não. Ai não, bora. Perdeu nada não. Tu tava, não foi? Ai não, é ranqueada não. Não, eu tô comendo, peraí. Sim, ó. Eu jogo Free Fire, jogo PUBG, jogo... Clash eu nem jogo mais. Eu jogo aquele Creative Destruction, eu jogava Last Day, eu jogava... Esqueci o outro jogo. Eu jogava um monte de jogo, velho. Outro. Eu saí aqui logo, porque eu já tô terminando. Acho que não, eu vou deixar pra amanhã. Jogar PUBG amanhã. Amanhã eu vou jogar Free Fire. Marcar aí com o pessoal pra jogar Free Fire. E o PUBG. E aí, Lucas? Ele tá aqui comendo. Ele tá aqui comendo. Vamos parar aqui. Deixa eu olhar aqui. Bora lá, pessoal. Todo mundo deixando o like, beleza? Se for novo no canal, já se inscreve aí, beleza? Pois é, pois é. Eu não gosto de ficar no jogo, porque fica um monte de gente me chamando. Paulo, me aceita o meu. Tá, Marina F. Ah, é mesmo? A Mari não aparece pra mim. Ô, Mari, me chama aí, vai. Bora, pessoal. Quem vai, quem vai. Calma aí, pessoal. Tô vendo o negócio aqui. É rápido. Dois palitos. Já vai comentando quem vai jogar, beleza? Ah, acabou de começar, velho. Já vai comentando quem vai jogar. Caraca, eu já tô voltando. Ah, beleza, beleza, beleza. Pronto, voltei, voltei, voltei. Beleza, tem que aceitar o Enzo. Né? Eu quero saber de quem foi a ideia de pular na mil, velho. Enzo. Ô, Enzo, qual é o teu, Enzo? Tem esse aqui, ó. Oi, Felipe. Fala aí, mano. Ô, Felipe, meu link tá na descrição, beleza? Ah, caramba. Ah, Rafael, né? Paulo, me ensina a usar o drone. Oxe, nem eu sei. Nem eu sei por que pulei na mil. Criquei em planta. Bora. Bora, cachorro. E aí? Ué, quem falou? E aí, piazada? Quem falou? What the fuck? Beleza, Enzo, vou te chamar, mano. Na realidade, era pra eu ter chamado o Enzo agora, no lugar do Rafael. Mas acabei de aceitar ele, que eu não tava no jogo. Mas relaxa, relaxa. Vou jogar com todo mundo. Aí, amor. E aí? O que foi a idiota que colocou para o lado do mundo dele? Não sei. Eu não assisti a cada um. Tá bonito. Ai, fala que eu não sei. Fala que nós... Acho que ele não está nem me escutando. Opa, manda um oi pra nós aí, Paulo Não manda não Mas o que? Opa, um oi pra nós Ele vai mandar Ele não marcou nada Sabia que ela tava lá Bora, vamos pular, olha vocês marcaram mesmo Olha o Paulo de louco Ela tá tua, Paulo Oh, manda um free fire, manda que tá na descrição, beleza? E aí, mano Eu gosto de pincel até pera Alguém gosta do piozinho aqui? Paraquedas, mano Se garapando É não Arme de pistola, velho O que é chato aqui, meu? Agora o game pra eles Fale, meu filho Achei uma arma já aqui, de boa Duas armas já Espera ai Paulo, espera ai Ainda estou pegando arma Ih, aqui está cheio de arma Eu acho que o Paulo deve estar escutando a gente, só não está falando né Sim, ele só escuta a gente, mas não está Só primeiro eu vou pegar Só primeiro eu vou pegar Oxe, tem mais nada para cá Vou dar um tiro no furigo dele O que ele está fazendo? Ei Paulo, dá essa machada ai Pirra, vou para a capital O que foi? Quem está enchendo o saco? Cortei Crossbow Vai pulando Paulo, que é mais rápido Fique pulando Mas fora de pegar no pé do menino Alguém tá aí? Ei Paula, acho que tem um carro aqui Você comprou a esquina das almas? Você comprou a esquina das almas? Eu? Aí vem a doce A esquina das almas Por que tá parada aí? Será? Será? Achou Ele tá parada aqui E aí Marcos, valeu mano pelo like É nóis mano Tá parado por nada mesmo Já voltou, não voltou? Irmão, eu não sei nem pra onde é que eu vou aqui E aí Mari, não fala no jogo não é? Eu fiquei sozinha, fui dar uma olhada no vídeo do Paulo e fiquei aqui sozinha Aí ele saiu bem na hora Foi Qual é o nome do teu amigo? Qual é o nome do teu amigo? É o Rafa? Não é? Eu sou THP Zeus Que é o que? THP Zeus Ah tá Como é teu nome? Pedro Como? Pedro Sim Eu vou ficar bem na frente do Paulo aqui pra esse amigo Eu vi, eu vi Tomas, eu vi Eu já apareci no vídeo várias vezes Essa é a primeira vez é que tu tá aparecendo no vídeo dele? Sim Ah isso é a Mari falando Não tu é E é um carinha ali bem lindo Eu que vi primeiro, eu tava em cima do cara? Nossa, tá vindo droga, pareceu a dungeon O cara não tem nada Só pra constar Ei, eu não sei Eu não sei usar o Chamar droga? Não É É Sim Valeu Marcos É nóis né Foi Valeu aí pelo like pessoal que tá chegando agora né Não se esquece pessoal, deixa o like, beleza? Deixa o like Ele tem dois kits Aí tu joga ele no chão e ele aparece Aí tu usa Eu vou usar um Eu tenho três É só jogar no chão aí, pronto? É Ele aparece Será? Eu espero que ele caia lá do céu, que nem os outros É Hoje ele vai carregar aí Ô Paulo, tem colete dois? Tenho Tem Tem aqui ó Mas eu tenho menina Ninguém veio? Alguém de vocês aí quer colete dois? Tem um ciclo três aqui em cima, quem quer? Eu quero, eu quero colete Alguém já pegou? Ah Chega Tem um ciclo três aqui Tô correndo, tô correndo Tô correndo É que vagabundo Que vagabundo que é meu? Eu sou menina Você é menina? É É Eu tô correndo que você vai ficar parecendo Eu jurava que seu nome era de menino Mas você era um pior Porque tava muito igual Tu acha que se tivesse uma mochila três eu ia te dar, é? Ai ai Esses inscritos são muito aonde Esses inscritos são muito aonde É Vamos aqui no x-dope gente Vai que tem gente lá e nós mata alguns né Vai, vai Opa Caixa de colete Ô meu negócio não carregou ainda Eu tô com medo junto Sai daí Eu tô com medo Deixaram sozinho rapaz Cuidado O menino vai pulando A besta é ela Vai que tem jeito lá Ai Vai que tem jeito lá Fecha do meio né Poxa, deixa eu ver aqui, cadê? Não é um cacete. Vocês não acham melhor a gente ir pra dentro da zona, não? Tá bom. Ô, Rafael, ô, Paulo, vamos pra dentro da zona. Bora-se embora? Tô voltando pra live, peraí. Eu vim responder uma mensagem aqui. Olha aí, o meu já pode ser usado. Vem pra cá, bichinho. Usa dentro da área, dentro da área. Não vai usar fora. Tem cara aqui, tem cara aqui. Mata, é seu. Eu já tô dentro da área, coloca no chão, é agora? O que é isso na tela do meu computador? Mas o quê? E aí, canabis? Joga ele pra cima? É, no chão, qualquer lugar, joga logo. Como assim? O que é isso? Porque todo mundo vai ver que o droga tá caindo. Ah, valeu, canabis. Eu tava respondendo a mensagem aqui, foi mal, mano. Agora é só esperar. Não fica em cima desse negócio aí, não. Que tá em cima desse negócio aí, você me importa. Fica longe, fica longe. Ué, não era o drone, não? Ele já vai cair, calma. Olha ele vindo lá. Ei, pode ser engana. Olha lá no céu, lá em cima, ó. É, mas pode deixar ela aí que ela é meu. Eu tava perguntando como ela ficar colocada. Ih, eu vou roubar. Nem vem. Sai, menino. Ô, canabis, é tu que tem um... Ei, me dê meu papacete. É tu que tem um... Pega dois aí, ó. Um... Como é? Um canal, é? Eu peguei o capacete e dois ali. Nem se ligaram. Pegaram o capa usado. Sou eu mesmo. Ah, beleza, mano. Cadê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu roubei nada, para, pô. Ah, beleza, mano. Ô, Paulo, para de ficar parado aí, velho. Oxe. Vocês estão agoniados. A gente tá ganhando, mano. Eu nem lembro quando foi que eu invadi tua live, mano. Tem 11 pessoas vivas e eu não matei ninguém. Eu matei só um. Um cara que tava parado feito um bote. né? Olha aí, drop. Deixa eu ir lá... Como é que faz pra chamar o drone, hein? Tem como chamar o drone? Tem não. A gente tá na safe. Eu vou sair daqui não, boy. Acho que ela viu o cara e vai pra cima do cara. A gente tá safe. As pessoas não conseguem ficar paradas não, boy. Olha o cara ali. Vai para lá, vai para lá. Só um pouquinho eu tô vendo, ó. Morreu. Tá vendo? Vai ruxar para cima dos caras. Agora deixa eles virem para cá. Opa. Como é que tu conseguiu essa roupa? Comprei o passe. O passe de... Qual o passe? O passe de gift. E aí, Juan? Salve. Tu colocou crédito, não foi? Comprei gift card. Como que faz? Tu pagou quanto? 20 quanto? Vamos subir lá para o Paulo, que é zato. Paguei 30 reais. Merda, tô sem couve. E aí, eu vou sair, né? Eu vou olhar o Paulo. eu tô sem munição eu tô sem munição mesmo vou morrer de um jeito ou de outro eu espero para morrer ou eu morro os caras morrer por lançar a granada morrer os caras em vez de atirar nos caras não vão correm para o outro lado é assim mesmo é assim mesmo e ela tava vendo aqui tava vendo aqui cadê deixa eu ver o negócio aqui calma aí agora quem vai jogar já me adicionaram aí eita que é gente demais me chamando menino menino é muita gente me chamando Ô Mari, vamos mais uma, bora Cadê o... Ele ia me... Ele ia me chamar Ele ia... Ele queria jogar comigo Ô Mari, vamos mais uma, bora Ô meu filho, pare de me chamar, isso é chato Ô Pedro, cadê ele? Bora pessoal, deixa o like aí, beleza, deixa o like Que foi amor, que cara é essa, hein? Ô Pedro, entra lá, vai Falou Bruno, até mais tarde Ah, é o Enzo, né? Ô Enzo, tu tá no jogo Enzo tá, o Enzo aparece pra mim, beleza Já é meio caminho andado Só falta o... Cadê? Ah, não chegou É a Mari Bora Mari A Mari A Mari A Mari A Mari eu sou fã do palo de inglês agora que eu vi E aí Norte, boa noite. Ué Bruna, eu dito tchau, quer que eu dê de novo, eu dou de novo. Tchau Bruna, até amanhã. Ai Mari, tá demorando muito menina, entra logo. Entra logo. A música alta não tá certo, deixa a Mari não vai, acho que esse Juan não aparece pra mim, eu vou aceitar ele, vou chamar o Enzo. Bora Enzo. Piscou foi? Piscou? Mas eu vi uma piscada. Eu vi, eu vi. Ô Pedro, entra lá, vai. Mas não, não coisou nada não. Ô Pedro, entra lá, vai. Esse Máfia, eu tenho que aceitar ele, velho, que sempre que ele manda, ele manda pra mim. Ô Máfia, qual é o teu? Fala aí, banho. Ah, tu é o Meirinho, hein? Ah, beleza, já aceitei. Cuidado não, viu? Cuidado não, viu? Olha só, não, 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 não vou nem falar nada Não vou nem falar nada Não, não, não O que eu tô sentindo eu não vou falar não Dessa vez eu não falo Eu posso falar no privado Quero que eu fale? Mas se tu ficar rindo ou achando engraçado Já sabe, né? Vai, eu vou falar E aí Já respondi É coisa de casal, não se preocupe É coisa de casal 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 Não, meu amor, não fica assim, triste. Papa Paulo. Quer ser meu pai? Meu irmão, eu já tenho tanto filho pra pagar pensão. Não, eu disse, não fica assim, amor. Não fica assim, tá bom? Porque você botou uma carinha triste aí, aí eu vi, né? Porra, ele pegou a boca da arma. Um pai nas lives, tá certo. Agora você é meu filho. Sou fã do Paulo Gameplay, gostei. Nunca tive nenhum com esse nome assim, tipo, sou fã do Paulo... Opa, outra caixa de ferramenta. Vou pegar, porque tem uma missão da caixa de ferramenta, né? Querido? Ele é o Capiroto, o canal do Capiroto. Pô, esse pente... Tá aqui. Cadê aquela tua conta do canal do Capiroto? Entra com ela aí. Vixe, vai fechar bem longe. Vou correr, né? Vou correr, né? Essa é. Ela mudou esse nome, velho? Pô, a live acaba mais ou menos que horas? Deixa eu ver aqui, ó. É 8h15, né? Tem o quê? 2h25... Caramba. 2h25 de live, velho. Caramba. É... Vai acabar lá pras 9h. No mínimo, né? No mínimo, né? Porque, tipo... Meu celular tá em 41h. Acho que dá pra ir até umas 9h30. Mas o quê? Papel é isso aqui, ó. E só a mina eu vou pegar. E lá, 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 lá. Só a mina eu vou pegar. E lá, 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 lá. O que é isso? Ah, véi, fui atropelado Só tinha Zeruela Hotel Trivago Tu pegou a mania do meu amigo, eu não sei Primeiro, primo, primeiro Pegou a mania do meu amigo, não foi? Hotel Trivago Hoje eu fui resolver umas coisas, né? Aí tipo, ele vai trabalhar muito cedo Aí eu fui com ele Aí quando a gente tava indo, né? Aí eu peguei e falei com ele assim E aí, por que tu falou Hotel Trivago lá na live? Aí ele disse assim Não, pô, porque é o seguinte Eu tava assistindo televisão Aí passou o comercial do Hotel Trivago Aí ele pegou e falou Hotel Trivago, né? Aí eu disse assim Na tua casa tem Sky, né? Que fala assim Você na frente sempre Porque tem Sky, né? Você na frente sempre Meu filho, acertar em movimento é impossível no Free Fire Eu acho que é teu pai que é gay, né? Eu acho que eu não vi o comentário, não Para, pô Precisa retratar a mensagem, não Acabou repugaz Eu vou até beber uma água Eu vou observar ele Vamos ver até onde ele vai durar Oh! 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 Sim, amor, tu falou que ia tirar, foi aquela foto Já tirou, foi? Eu só fiquei por causa do dinheiro que eu vou ganhar Amor, já tirou, foi? Dirigindo meu carro Amor, tá aí Ué, cadê ela? Oi Carlos Sumiu Sumiu Usa o hack mesmo Vixe, vai jogar comigo não Tu usa hack? Tô imitando a menininha da propaganda Meu link tá na descrição, beleza? Vou adicionando aí Bora lá pessoal, deixa o like, beleza? Se for novo no canal já se inscreve aí, beleza? Pra dar aquela força Moça Moça Você tem marshmallow E aí Play Games Salve Caramba Ué, tu sumiu? Foi? Eu tava te chamando aqui, feito louco Você é onde? Ei, me adiciona aí Meu link tá na descrição, beleza? A internet tinha caído Eu já falei Ah tá Vamos ver Eu vi uma coisa aqui ainda agora Vamos ver, vamos ver Ah tá, tá certo, tá certo Sim Eu tava perguntando Tu tirou aquela foto do teu status, foi? Merda, falei demais Vai tirar Tá bom Antes de tu tirar Tu manda ela pra mim, tá bom? Vou fazer um negócio com aquela foto Tu vai gostar Pra guilda 800 Eu vou até olhar Minha guilda Ah, tipo isso aqui, né? Vou botar mil, boy Mil Quero nem saber O Joe não joga quase nada, hein? Caramba Eu sei que é meu filho, né? Mas Né? A aplicação tem um monte, hein? Esse K1 também Parece que ele que vem aqui Eu não lembro Bora lá, pessoal Deixa o like, beleza? Se for novo o canal Se inscreve aí Porque tem muita gente Querendo jogar comigo Não é inscrito Eu só observo isso Caramba Mas que merda, hein? É cada um E eu posso marcar isso? Posso? Nada a ver Eu não vou marcar assim, né? Lógico Cadê? Deixa eu ver Ainda bem Sim, viu, amor? Manda aquela foto pra mim Não se esquece, não Manda logo, vai Mamãe e papai É rico no Free Fire Ela tem diamantes Ela tem diamantes, então Me viu, amor? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, ela saiu de novo Cadê? Bora, quem vai jogar Comenta aí Caramba Saiu todo mundo Fiquei sozinho Mas o quê? Ah, beleza Vou jogar aqui mesmo Fiquei sozinho Ah, velho Eu ia jogar a hora do Rush Eu ia jogar a hora do Rush Mas não tenho hoje Que merda, hein? Fiquei sozinho na live Qual é o teu nick mesmo? É Rafael? É o quê, menina? Rafael Tá, bora o Duo Bora, bora Tem a gente pra caramba Pedindo pra jogar Mas não tem ninguém agora Vamos o Duo Vamos o Corrida Mortal Vamos o Corrida Mortal Bora Meu filho, você pediu pra ser moderador Hoje você vai ter que esperar No mínimo duas semanas Se você tiver paciência E você vai ter que entrar no grupo do WhatsApp Você fale comigo lá Que a gente conversa melhor Viu? 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 Porque não é assim tão fácil Se fosse fácil Todo mundo já era Não é assim tão fácil Não é assim... Tchau. Tchau. Já tem gente morrendo, eu não cheguei no chão. Tchau. Tchau. Segura aí, vai, vai, vai. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Tchau. 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 até que fim acorde para a vida se eu andasse com um motorista assim meu coração já tenha falecido pois é eu sou touretto sem nem pilotar um carro de mão dirigir né conduzir um cara você não tá vendo nesse curam se cura e criatura o país é o pai o cara não se cura o cara nem se cura novos emojis e como assim novos emojis ser moderador não muda em nada pois é o fio você não mora corrida mortal e eu vou dirigir vou não vê só quando a pessoa é patrocinador a pessoa ganhou um símbolo que nem uma logomarca que é exclusiva do canal não sei como é que funciona direito não quando der para ter patrocinador vocês vão ver como é alguém patrocinar o canal aí aí vocês vão ver meu filho você não tava se curando a gente morreu porque você não se curou a gente morreu porque você não se curou que o carro tava bom a beleza bora meu filho eu tô lhe chamando você que não tá aceitando mas não precisa mano só vai ser patrocinador que puder ajudar e aí estão aí olha pra ele não aceita não relaxa meu filho sei que você tem sua vida pra viver se eu se calhar vou ser patrocinador pois é pois é pois é olha pra ele não aceita não olha é corrida mortal 150 euros equivale quanto aí olha um euro pelo que eu vi tava quatro e setenta 150 euros dá o que eu acho que dá uns 600 conto 600 não deve estar quase setecentos ah boy não quer vim eu vou na autoformação mesmo e aí lucius salve deve estar quase uns setecentos conto eu vou por isso no paypal como assim no paypal tem esse dinheiro todo no paypal é tá 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 roubando quem tá roubando quem tomas ah beleza mas pra que que tu vai botar esse dinheiro no paypal pra que que tu vai botar esse dinheiro no paypal pra ser patrocinador mas não precisa meu filho só basta você colocar na conta do google mas tem como pagar com o paypal no caso eu não sei nunca fui patrocinador de nada e aí melun meliondas 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 e aí fabiã salve tem como coloca na conta do google pô aí vai aparecer cadê 10 segundos de delay meu filho coloca esse dinheiro na conta do google né thomas aí quando tu colocar lá isso é coisar né é coisar acham個 então e aí e aí e aí Fujimaria. 10 segundos, velho. Aqui está em 50. Ali está um minuto ainda. vocês sabem como é que funciona o delay, né? vocês sabem como é que funciona o delay, né? quem sabe comenta aí, eu sei e aí, Vitor? repaia nisso, mano, sei lá, eu tô jogando porque deu vontade de jogar mesmo e aí, o Everton, salve, cadê? o Everton, é isso mesmo? Everton, no caso, o Everton ai, 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 ai parou parou, parou, doei, parou Cacete Esse cara que tá comigo é bot Só pode Ai, mano Tô preocupado Tá merda, meu filho É bot não, é hack Ih, o maluco é brabo Pô, velho O bagulho não tava completo Olha esse aqui Foi que eu senti uma dor Não fica preocupada não Não sei se eu tô ouvindo Esse estilo tá alto Tá cacete Grosa Foi sério Doeu mesmo Tem que apertar Que eu nunca senti Ah Deu o tempo de pular Cacete Tá cacete Mas aí a gente conversa Quero conversar com você Já que hoje não teve tanto tempo De conversar com ele Tá merda Nem vi quantos KM Mil munição de grosa Mas aí Eu não sei o amor 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 quero ficar top 5 tem uma missão para concluir nossa granada vai vai merda merda não 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 só se eu pular eu nunca ganhei uma partida de corrida mortal não 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 Essa aqui, ó Coma cinquenta cogumelos Com o Maxi Eu vou ter que comprar o Maxi, velho Vou ter que comprar Eu só não falei logo Porque eu não vi Comprou Comprou Agora o foda aqui é oito mil, né? Compro Compro ou não compro? Era pra eu ter comprado Contava por cinco, né? Quem quer que eu compre Comenta aí, compra Compro, compra, 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 compra Porra, mas oito mil, caralho Se eu soubesse, tinha comprado antes Agora quando der pra comprar Eu compro logo Pelo menos esses outros são mais baratos, ó Mas os personagens mais recentes É mais caro Vou comprar Comprei Comprei Agora eu vou ter que jogar com ele Até eu completar aquela missão Deixa eu ver se eu tenho as roupas de homem Pra colocar nele Pra colocar nele aqui Cadê? Tem esse chapéu aqui Mais roupa top de homem Essa calça roxa e a vermelha Tem essa jeans azul aqui Como essa vai acabar primeiro Vou deixar essa Aí amanhã eu boto essa Com o sapato da hora aqui Eu só comprei o feminino Era pra eu ter comprado os dois Mas eu tava com pirangage De De comprar o A bota Masculina Do dia do namorado Porque também eu não uso O personagem masculino Aí Só dá pra usar na 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 Misha, né? Vou usar esse preto Tá bom Tem que pôr umas roupas Nada a ver, né? Com o avatar dele Bora lá, pessoal Quem vai jogar Comenta o nick aí Beleza? Meu nick tá na descrição Só não se esqueça De deixar o like Se inscrever aí Pra dar aquela força Né, mano? Cadê? O que é que tá faltando É aceitar aí Acho que O que achou Da roupa que coloquei Na Misha Poxa, amor Ah, tu colocou Uma saia, né? Eu lembrei agora Tu colocou Uma saia Eu acho E uma blusa Eu não lembro Eu não tava lembrado Eu parei pra pensar Ah, eu lembrei Quem falta É adicionar Comenta aí Comenta aí Tem ninguém Pra jogar Mesmo não CKF Tá cheia A tua Exclui Exclui uns 3 Tá cheia A tua lista Exclui lá Uns 3 Ih, rapaz Posso fazer uma gambiarra Aqui Calma aí Calma aí Vai ter que dar um ajeitão Só ficar deitado É porque a entrada é embaixo A entrada é embaixo Pronto Pera aí Pera aí Deixa eu fazer um negócio aqui É, vou deixar assim Pronto Já aceitei Entre lá agora Vai Ah, já tá aqui Pronto Só tem ele pra jogar, né A live tá calma Agora Vamos jogar um duo Bermuda mesmo Bora Não vou jogar Autoformação Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou dizer a vocês Pra vocês não jogar Com gente desconhecida No Free Fire Porque é o seguinte Eu vi o cara falando Que se você jogar Com algum hacker Você Vai Perder sua conta Porque tá jogando Com um hacker Aí o que é que O que é que eu O que é que eu vou Falar pra vocês Não jogue em autoformação Porque você vai jogar Com gente desconhecida Se tiver algum hacker Na sua equipe Você pode perder Sua conta Por causa disso Ela viu isso também Tá vendo? Pronto Pelo menos ela já sabe Então não jogue Autoformação Só jogue com gente Conhecida Gente que esteja Na sua lista de amigos Tu tá com quantos inscritos Deixa eu olhar aqui Ó É 323 323 Olha 323 Tá bom né Não posta vídeo Nem nada O personagem masculino Correndo é estranho Por isso que eu prefiro Feminino Ganha inscritos Sem fazer nada É bom demais E aí eu ganhar inscritos Sem jogar Sem Sem fazer nada Mas só é ficar na live Dos outros Que a pessoa ganha Eu já vi Muita gente se inscrevendo No meu canal Isso vai ficar na live Dos outros Que a pessoa ganha Eu já vi Muita gente se inscrevendo No meu canal Eu tava lá Na live da Deise Naquele dia Parece que foi ontem Foi ontem Foi Eu tô viajando Aí eu ganhei Parece que foi Três inscritos Cuidado não Viu Tá muito solta Mas relaxe Seu canal Eu vou incentivar você A ter um canal Quando a gente Estiver morando junto Viu Só quando a gente Estiver Morando junto Aí eu incentivo Ok Assim ninguém assiste É porque você Não tem inscrito Né Não sei Ah morri Que merda Bora jogar mais outra Bora mais uma A gente morreu Muito rápido Dá tempo Pular num lugar Mais calmo Vou jogar com o Max Até eu completar A missão do cogumelo Se achar cogumelo Deixa pra mim Sai Eu vou Lá Lá Ê Lá Viu Lá Viu Eu Viu Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. E aí, Everton? Valeu, mano, pela inscrição. Ô, Everton, meu nome é que tá na descrição, beleza? Caramba, 3 de 10, velho. O personagem masculino correndo é estranho, velho. Mas é temporário. O amor do sonho tem um canal grande, assim, sei lá, grande. O que é que eu perdi, hein? Que merda, hein? Oxi. Oxi, que merda, hein? Ele pulou logo no começo. Ô. Tô. Por quê? De quem? É? Aí quer dizer que eu vou ter que tomar. Oxi, que absurdo. Que absurdo. Tá tendo surto? Eu não. Vou tomar essas merda, não. Pô, amor. Sim, eu perguntei. Eu acho que tu não ouviu, né? Eu perguntei assim. Tu sonha e tem um... Tu sonha não, né? Tu tem vontade de ter um canal grande. Assim, sei lá, essas coisas. Eu acho essa G18 mais interessante. Sim, né? Mas o que é que falta? É só incentivo, né? Incentivo e tempo, né? É só isso mesmo. Tá vendo? Eu sei, eu sei. Pra eu criar o meu também foi complicado. Tipo... Rapaz, ficou estranho. Pra eu criar o meu também foi complicado. Que a pessoa tem que ter... Cadê? A pessoa tem que ter... Ó, amor. Aquele bug do capacete. Pra virar o capacete 1, virar um capacete 3. Tem que ter... Dedicação e tal. Essas coisas. Né? Também tem que ter uma pessoa pra incentivar, né? Eu mesmo nunca tive, assim... Gente pra incentivar. Meus amigos falavam na brincadeira, mas eles não achavam que eu ia, tipo, conseguir 2K e 100 de inscritos. Eles falavam na brincadeira. Eu tenho certeza que eles nunca esperavam que, tipo, eu ia chegar em 2K e 100. Aí... É complicado, é complicado. Mas se eu tivesse uma pessoa, sabe, assim, do meu lado, né? Uma pessoa, assim, que eu gostasse muito, né? Aí já ia ajudar bastante. Ele tá vindo pra cá, ó. Venta e bora, menino! Tipo, eu vou incentivar a tua a ter teu próprio canal, mas... Agora não, né? Vamos organizar primeiro... A gente, né? Nossa situação. Depois que a gente organizar a nossa, aí a gente vai ver isso aí com mais calma, tá bom? 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 O personagem é, tipo, sei lá, ele parece que é mais gordo. É porque, fisicamente, o homem é mais forte que a mulher, né? E, tipo, ele é mais cheio, no caso. É porque, veja só, ele é mais largo, não gordo, tipo, ele é mais largo. E a mulher é mais fininha, né? Mais magrinha, né? Tipo, a micha mesmo. Ela tem aquela escova, né? Bonita que o corpo da mulher tem aqui, na cintura, na barriga aqui. Aí, tipo, fica aquele negócio bem bonito. Tipo, a mulher é magra, né? Não tão magra, mas, assim, magra no padrão de, aquele padrão de, padrão de moda. Tipo, ela é magra, mas não é tão magra. Não chega a ser magra desnutrida. Chega a ser magra só magra. E o homem tá no padrão de homem. Tipo, ele é forte, ele é até musculoso. Né? Magra, magra. Capa 3. Olha aí, ó. Meu capacete 1 virou um capacete 3. Tá vendo? Eu fiz o bug da casa. Eu sabia. Vou fazer esse bug amanhã, jogando com o Sérgio. Ai, ai, eu morri demais, velho. Eu já vou pegar o Sérgio. Eu vou dizer, ô Sérgio, vem cá. Eu vou fazer isso com o Sérgio. Eu vou fazer isso com o Sérgio. Eu vou fazer com ele. Ai, ele vai ficar bravo. Ele vai ficar bravo. Ele vai ficar bravo. Opa. Tem que comer umas cogumelas. Ele vai ficar muito bravo, cara. Ele vai ficar muito bravo. Foi o Piozinho que fez, foi. Eu vi, né? Aí... E o inscrito meu falou também. Que foi o Luiz. Que merda, hein? Tu atirou no barril e me matou, foi. Que merda tu fez, hein? Agora me dá kit. Vai. Bora, meu filho. Me dê kit. Vai, deixa eu me curar. Foi ele que atirou no barril e me matou. Beleza. Bora sim, bora. 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 Queria poder adivinhar assim também. Pois é. Mas tipo, ele que atirou no barril, né? Aí ele sabe. E eu vi o barril, eu vou sair de perto desse barril. Quando eu ia sair, cair. Ué, ele deixou o carro aqui ou o carro explodiu? Ele veio pela ponte. E o carro explodiu. Então, ele tava tretando aqui com os caras, né? Eu presumo isso. 3 horas e 20 de live. Caramba. Tá vendo? É ele. É ele que tá jogando comigo. Que hora é, velho? 9 e 10. Caramba. Toma aí que eu vou sair lá no desligue. Que nem teve um dia aí. Ele tá ouvindo o que eu tô falando. Ele tá assistindo a live. Tá assistindo e jogando. Tem muita gente que faz assim. Ué. Foda que eu tô sem medo. Perdi o capacete. Perdi o capacete. Vem mais pra perto. Vem dar uma checada. Vem. Os cara atrás. Os cara atrás. Os cara atrás. Os cara atrás. Pô. Vem. Como é que ele me viu? Ah, foi por aqui, ó. Dava pra ver. Agora pronto. A gente tá cercado. Sua merda. Ó. Ó o outro ali em cima. 285. A gente tá ferrado, mãe. Pode ter certeza que a gente tá ferrado. Ai, dos pés de coco. O que é isso? F Quê? O que é isso? O que é? Olha o drop Quando o gás chegar lá a gente levanta e atira Não sei jogar sem mira Eu odeio Só pega na panela essa merda Cadê ele, cadê ele? Oxi Tu não tá perto de mim, menino? Eu tô sem kit e sem merda nenhuma A gente tem tudo pra morrer Tá vendo que o facão defende bala? Tá vendo que o facão defende bala Mas eu não tenho kit Opa Vai, 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 vai Oxi Esses caras andam muito devagar, menino Que merda, menino Ó Agora não dá tempo de parar mais pra curar Ó Não Oxi Personagem ruim do caramba, menino Essa merda, menino Top com Vamos lá.